Uau! Soca só isso! Olá! Uau! Eu estou dentro da casinha! Veja só isso! Sim! É uma piscina de bolinhas! E eu vou pular dentro! Uau! 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 Veja as bolinhas coloridas! Uau! É um grande caminhão betoneira! Olha! É só girar isso aqui! Sim! Eu estou com fome! Eu fiz compras mais cedo! Veja quantas frutas e legumes! Yum! Vamos ver o que podemos cozinhar juntos! Uau! Aqui! Ei! Saca só aquilo! Venha! Tem rodinhas aqui embaixo! E eu vou deixar rolar! Sim! São grandes blocos macios! Eu quero descer! Mas eles estão no caminho! Hum... Espere um pouco! Por que eu não escorrego e... Pshhh! Derrubo tudo!